Olá pessoal, então o tema de hoje é essa sensação de fracasso que acontece muito com as pessoas com ansiedade é uma sensação muito ruim porque você tem a impressão que tudo que você faz está errado que nada do que você fez durante sua vida vale a pena que você está sempre também faltando, em falta com alguma coisa aquela sensação de um vazio interior muito grande, uma angústia, uma desesperança também e você não sabe muito bem o que é, porque você sente isso você custa identificar as razões, as causas, mas você carrega isso durante muito tempo só quando os sintomas da ansiedade estão mais graves, estão mais intensos é que você percebe que essa sensação de fracasso de que o que você faz está tudo errado que você não consegue realizar suas atividades aí você de repente escolhe uma coisa a única coisa que eu fiz certo foi meus filhos ou alguma coisa que eu fiz para alguém e não aquilo que você faz para você mesmo isso causa muita ansiedade, causa uma desilusão muito grande causa uma frustração também muito grande isso gera os sintomas da ansiedade mas também a ansiedade traz essa sensação de fracasso por quê? porque você está constantemente correndo atrás de alguma coisa impossível e a ansiedade tem muito a ver com isso com essa expectativa em relação ao futuro que ele é frágil você coloca muitas vezes um padrão muito elevado para você ah, eu quero ser excepcional em uma área específica ou tudo que eu faço não tem valor porque você muitas vezes acredita que o valor ele está muito relacionado a um padrão de perfeição que não é alcançado por ninguém claro que existem pessoas geniais no mundo mas a maioria dos seres humanos são normais você não precisa se cobrar estar fazendo alguma coisa de excelência tem a ver também com aquela sensação que as pessoas sempre falam comigo que ah, doutor, eu não sei qual é o meu propósito de vida por que eu vim fazer aqui o que eu estou fazendo aqui onde eu estou para onde eu vou na verdade a gente sabe que esse é um questionamento muito forte do ser humano e o que eu tenho trabalhado bastante aqui com vocês no canal é que muitas vezes o nosso propósito de vida é aqui e agora é como que eu posso estar bem comigo lavando uma louça fazendo uma comida estando com os familiares que você ama com os amigos curtindo um filme uma peça de teatro ouvindo uma música isso muitas vezes é o nosso propósito ou seja estar presente no momento presente aqui e agora isso vai diminuir essa sua sensação de fracasso uma outra coisa que as pessoas com ansiedade falam muito é isso que elas sentem que só elas têm ansiedade que só elas sentem todos os sintomas e que apenas as pessoas com ansiedade as outras pessoas não têm o que elas sofrem e aí a sensação é de fracasso por que? você não consegue fazer as coisas que você conseguia antes você tem as pernas fracas ou você tem dificuldades emocionais grandes acontece querido que todo mundo na vida tem algum desafio então não é só você que tem ansiedade que tem um problema na vida todo mundo tem mesmo a Inverti Sangalo que é maravilhosa agora recentemente essa notícia que ela estava esquiando que é meu braço vamos dizer assim ela tem os desafios dela também então é uma pessoa de sucesso amada por todo mundo mas não significa que ela não seja um ser humano e que precise também de cuidados de carinho de afeto e que ela precise também vencer os desafios da vida dela cada um de nós tem os nossos desafios você ir na sua casa onde você esteja com seus filhos cuidando da sua casa você tem os seus desafios a manutenção da casa o cuidado com a família com o seu trabalho com a sua vida é dentro dessa perspectiva que sempre que a gente olha para a gente você se compara com você mesmo aí fica mais leve porque quando você se comparar eu queria ser o Jô Soares esse gênio aí do humor que infelizmente morreu e deixou esse legado maravilhoso aí de alegria para todo mundo mas ele é ele e ele acredita que ele não gostaria de ser um de nós ou de ser outra pessoa ou de ser Charlie Chaplin outro gênio do humor então é como que a gente pode olhar para nós mesmos para a nossa vida e falar olha está bom o jeito que está eu agradeço os meus talentos minhas capacidades se eu não tenho nenhum talento eu tenho porque é muito comum as pessoas com ansiedade falarem assim eu não tenho nenhum talento não presto para nada sou um fracasso nesse sentido mas quando você olha às vezes as coisas que você faz com facilidade esse é o lugar do seu talento às vezes você tem facilidade de fazer uma comida você tem facilidade de um tema específico na escola você tem facilidade de pesquisar lugares bons para comer você tem facilidade de conversar com algumas pessoas descubra com certeza cada ser humano todo ser humano tem alguma coisa que é talentosa que você nasceu com essa facilidade talento tem muito a ver com isso com essa facilidade então essa sensação de fracasso ela está muito ligada a uma baixa autoestima a uma exigência consigo mesmo muito alta a uma falta muito grande uma falta de não sei de que uma falta que falta o ar falta a base falta o sossego e a gente fica correndo atrás de uma religião fica correndo atrás de um remédio fica correndo atrás de um trabalho excessivo isso acaba trazendo mais ansiedade então a dica de hoje do canal para você é essa sensação de fracasso ela pode ser mudada a partir do momento que você treina os exercícios do canal as meditações guiadas focado no aqui e no agora e você pode fazer psicoterapia eu sempre digo que você pode entrar em contato comigo aqui no instagram arroba doutor paulantoralmeida ou no e-mail contato arroba paulantoralmeida.com.br ou no chat que está aí na descrição do vídeo você tem o whatsapp o link você entra pode mandar uma mensagem para mim em privada para a gente poder agendar uma sessão online a sessão online tem uma hora de duração através de chamadas de vídeo no whatsapp e aí eu vou entender as causas da sua ansiedade a sua história de vida nós vamos juntos descobrir quais são as causas da sua ansiedade e tratar com técnicas da psicologia cognitivo comportamental da psicologia positiva com técnicas da psicologia do mindfulness e tantas outras ferramentas que nós temos na nossa mão que a ciência que a psicologia ela nos oferece se você gostou desse vídeo dê um joinha comenta compartilha clica no sininho para receber as notificações amanhã é o dia dos pais um grande abraço para todos os pais eu também sou pai então é muito bom a gente poder curtir os nossos filhos e eu agradeço a sua participação se você não assinou o canal também assina aqui dê um joinha comenta compartilha e a gente pode aumentar essa rede também onde uns apoiam os outros e a gente pode estar ajudando mais pessoas ao redor do mundo você sabe que os seus comentários são muito importantes são excepcionais pessoas o tempo todo me mandam mensagens dizendo nossa, como importante aquele comentário como me ajudou como eu descobri mais sobre mim e não me senti sozinho e não me senti fracassado também então o seu comentário ajuda bastante o canal a você e a todos ao redor do mundo um grande beijo até o próximo vídeo parabéns para o dia dos pais